Então, na verdade eu era do mercado corporativo, né, e eu comecei, eu era gerente financeiro de uma grande empresa, e eu percebia que tinha muita coisa que era engessada, que eu via, eu cuidava, lá dentro tinha algumas empresas que estavam abaixo dessas empresas que eu cuidava. Você trabalhou na TV Bandeirantes, não sei se pode falar, né? Trabalhei, claro, claro. No grupo Bandeirantes. E eu era gerente financeiro lá, na verdade, de mídia era fome. Que é a TVzinha que tem nos ônibus, TV de aeroportos e metrô. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha muito problema de gestão. Muito problema de gestão no sentido de que muita coisa era engessada e muita coisa não saía do processo dos livros para o que de fato deveria acontecer, né? Eu comecei a dar consultoria e aí eu comecei a fazer como renda extra. Para algumas pessoas, alguns clientes lá trabalhavam e para alguns funcionários. Isso foi crescendo como renda extra, foi crescendo como renda extra. Chegou uma hora que eu tive que fazer uma opção. Ou eu continuava trabalhando como gerente financeiro das sete da manhã e não tinha horário para ir embora. E vivia com essa renda extra para viajar e fazer qualquer coisa. Ou de fato enxergava que esse negócio era uma empresa e que eu precisava fazer aquilo de fato que eu não gostava lá. Porque eu saí de lá com a sensação de seguinte. Agora eu vou ser dono da empresa, as pessoas vão me respeitar mais do que lá. E eu vou ter tempo, vou poder viajar, vou poder fazer tudo. Vou tirar tudo atrás desse tempo que eu não fiz. Cara, o primeiro grande desafio é falar, vê agora, como é que eu faço esse negócio funcionar? Porque está todo mundo olhando e esperando de mim e eu não sei agora o que eu tenho que fazer literalmente para fazer esse negócio funcionar. Então o que começou a acontecer? Eu comecei a perceber que as pessoas que trabalhavam aqui eram negligenciadas, a gestão literalmente negligenciada. Não tinha ferramentas nenhuma. Eu vendia soluções para empresas dos outros, mas na minha não tinha nenhuma solução. A galera começou a entrar no mesmo nível que eu, trabalhar enlouquecidamente, mas improdutivo. E a empresa não crescia. E como que você conheceu o EAG? Eu estava olhando, não sei se pode falar, mas eu estava procurando outra coisa. Estava olhando o Eric Rocha. Estava olhando o conteúdo do Eric o tempo todo. Porque a gente fez uma live com ele semana passada. E aí eu comecei a falar, cara, eu vou fazer o 6 em 7 ou não vou fazer o 6 em 7? Eu preciso de alguém que fale a minha língua e que eu consiga enxergar o que está acontecendo comigo. Eu preciso de alguém, literalmente, que me dê um tapa na cara e fala, cara, não é isso. Abaixa a bola, você precisa aprender. Eu precisava disso, precisava desse chacoalhão. E aí, numa dessas mudanças de vídeo, apareceu um vídeo de um cara falando, quer tirar a tua empresa do caos? Porque se você está servindo cafezinho, quem está sentado na cadeira de gestão? Eu olhei esse vídeo dia 8 de dezembro. Eu olhei para esse negócio e falei, eu preciso tomar uma decisão. E aí você colocou assim, às vezes você pensa que é caro, mas todos os dias você assina um cheque de ineficiência. E aí, literalmente, acontecia comigo. E aí, cara, eu fui fazer a turma do EAG 25 e foi uma mudança de chaco. Antes de ter comprado o EAG, o meu investimento estava pago e eu já cheguei lá com muito mais segurança. Porque eu tenho muito isso, eu me cobro muito. Então, eu já cheguei lá muito mais, assim, sabe, com a temperatura baixa, já sabendo onde eu queria chegar e foi fantástico. Foi fantástico porque a gente já chega mais tranquilo, não chega diante do caos, né? A gente já chega com uma visão de onde a gente quer chegar. E tudo isso por conta do material gratuito e também das informações depois que vocês nos deram antes da gente chegar até no EAG da imersão, literalmente. No mês de fevereiro, meu faturamento aumentou 35%. No mês de março, meu faturamento aumentou 62%. E agora em abril... O seu do EAG aumentou 62%. Exato. E agora em abril, com a loucura por conta do caos, a gente já bateu a meta de abril e a gente já começou a vender algumas coisas para maio e tem o listo de espera que nunca tinha acontecido.